Já faz um bom tempo que eu comprei esse fone de ouvido da Motorola, o Moto Bud 065. E ele me chamou bastante atenção desde o começo, primeiro por se tratar de uma marca internacional como a Motorola, que geralmente fabrica esses produtos de excelente qualidade, e segundo pelo preço. Esse aqui eu paguei menos de R$200,00 e eu gostei bastante, tá? E depois de usar esse fone por mais de um mês, eu decidi fazer um review completo para te ajudar a escolher o melhor fone de ouvido. E se o Motorola Bud 065, ele é o melhor para você. Então, sobe a vinheta e segue para o vídeo. Bom, o Motorola Bud 065, a gente não consegue achar muitas informações dele, especialmente aqui no YouTube, por se tratar de um lançamento. E historicamente, a Motorola fez fones de ouvidos muito bons, tá? Da linha Buds. E esse Motorola Bud 065, ele não está distante dos outros irmãos. Então, ele consegue entregar uma qualidade de som excelente, excelente mesmo, por mais que ele tenha um driver muito pequeno de 10mm. Além dele ser muito bem equalizado, ele consegue entregar muito grave. Então, ele vai se adaptar a vários tipos de música. Então, se você gosta de música com bastante grave, como eu também gosto, esse fone pode ser bem interessante. Principalmente por sair graves bem naturais. Uma outra coisa que eu gostei é com relação à bateria. A bateria, ao todo, de acordo com a Motorola, vai durar aproximadamente 17 horas. Não foi isso que eu vi. Foram aproximadamente 19 a 21 horas, tá? De música em tempo contínuo. E eu gostei bastante do que eu vi. Ele entrega 5 horas contínuas no fone e mais 12 horas na case, totalizando aproximadamente 2 carregadas e meia, além da que já vem nele. Uma outra vantagem que a gente consegue identificar nesse fone é a versão do Bluetooth. Ele vem com a versão 5 do Bluetooth que entrega benefícios muito superiores às versões anteriores. Uma delas é o baixo consumo de energia. Então, ele vai ter um gerenciamento de energia, tanto do seu celular, quanto do fone de ouvido, muito melhor. E essa tecnologia também permite um maior distanciamento entre o fone e o dispositivo, no caso, o seu celular. E sem dar aquelas falhadas. Então, por exemplo, se você gosta de sair na rua para caminhar junto com o celular, ouvindo música, pode ser bem interessante, tá? Ele não vai perder o sinal e ele também apresenta uma qualidade sonora muito boa. E uma terceira vantagem, em cima da versão do Bluetooth e versão 5, é que ele tem um pareamento muito rápido e um delay muito baixo também. Bem, primeiro, pareamento rápido. Você vai configurar, você tira ele do ouvido, coloca e ele configura na hora, tá? Não vai ter que esperar um tempinho até o celular reconhecer e conectar. Ele é bem rápido com relação a isso. E outra coisa é com relação a latência. Por exemplo, para quem vai jogar num notebook, por exemplo, Sabe quando você dá um tiro e às vezes demora a sair o som no fone de ouvido? Bom, tem um pequeno delay entre uma ação até você ouvir. Esse fone, ele já reduz isso bastante por causa da versão Bluetooth dele. Então, o tempo de delay entre uma ação que acontece até você ouvir, ele vai reduzir bastante. Além disso, outra coisa que eu gostei, que a gente já falou um pouquinho sobre a bateria, mas é sobre a entrada tipo C, tá? A entrada tipo C, ela vem se tornando padrão no mercado, mas não é todo fólico que está vindo com ela. Então, gostei bastante, tá? Eu sou adepto da entrada tipo C. Eu não quero micro USB ou qualquer outro tipo de entrada. Pior lightning para mim, porque eu também não tenho iPhone. Então, gostei muito desse fone aqui, por causa disso também. Bom, também teve uma coisa que me decepcionou. Uma das coisas que a Motorola mais vende nesse fone é com relação ao microfone. Fala que ele tem tecnologia ENC, porém não é tão boa, tá? Eu vou colocar aqui, só para vocês ouvirem como é que vai sair o áudio dele do microfone. Então, esse é o som do Moto Buds 065, tá? Vocês conseguem ver que ele dá uns cortezinhos, tá? Eu não gosto muito desses cortes, mas isso faz bem... É bem característico daqueles fones que cancelam o ambiente em sua volta. Então, ele vai priorizar o entendimento da sua voz e, principalmente, tirar os fones externos. Então, ele faz, geralmente, isso é feito por inteligência artificial, em maioria das vezes, tá? Não estou falando que é desse fone, mas é uma função bem interessante. Bom, então foi essa o áudio do microfone, tá? A gente percebe que ele não é horroroso. Ele é entendível, tá? Mas está bem distante do que a Motorola prometeu. Uma coisa que eu gostei dele é que a gente consegue ter uma função mono. onde eu posso configurar um fone em um dispositivo e o outro lado do fone em outro dispositivo. Então, por exemplo, eu consigo ligar ele no videogame e outro fone eu consigo ligar no meu celular. Então, eu consigo ouvir música e jogar ao mesmo tempo. Bom, mas uma coisa que eu gostei bastante mesmo desse fone aqui é com relação ao encaixe. Ele vem com quatro borrachinhas extra de substituição. Além daquele veio, tá? Vem com tamanho pequeno, médio e grande. Mas é um fone que ele se adapta muito bem, tá? Ele é muito leve e anatômico. Então, você coloca ele no ouvido e parece que ele não vai cair. Ou nem parece que você está usando um fone. Então, você fica bem natural com ele. Você consegue ouvir bem a música, isolando muito bem do ambiente externo. E também ele fica muito confortável. Ideal quem vai utilizar ele para fazer exercícios. Então, como eu falei, botando essa qualidade de construção, onde ao mesmo tempo ela é muito leve e se encaixa muito bem. Com a tecnologia Bluetooth 5.3, ele vai ser ideal para exercício. Então, você não vai perder muito sinal e você vai estar muito bem. Ele vai estar muito anatômico no seu ouvido. Fora que o preço que é sugerido, que ele está sendo vendido por mais ou menos R$200, tá? Eu paguei bem menos. Eu paguei R$170, mas não é qualquer um que consegue comprar nesse preço, tá? Na internet está cerca de R$200, mercado livre, Amazon e etc. E ele entrega uma qualidade muito boa pelo preço. Lembrando, Motorola a gente sabe da qualidade. Os fones, eles vêm com garantia no Brasil. Então, caso você tenha algum problema, um ano de garantia você consegue substituir esse fone. Bom, esse foi um review bem rápido desse fone de ouvido aqui. Mas ele vai muito de encontro do que eu tenho sentido dele. Esses são os principais pontos que eu posso falar dele. E eu realmente o indico ele para que você compre ele. E realmente ele é um fone ultra indicado para quem quer gastar um pouquinho mais. Geralmente no canal a gente traz fones bem mais baratos. E que entregam uma qualidade, não vou falar que muito próxima, tá? Mas bem compatível. Então, se você quiser gastar um pouquinho mais, esse fone vai ser bem interessante, tá? Cerca de R$200. E se você quiser gastar menos, tá? Eu vou deixar um link onde eu falo dos melhores fones que já passaram aqui no canal. Que inclusive esse está na lista, tá? Então, dá uma olhada nesse vídeo. E por hoje é isso, tá? Se inscreve no canal se você gostou do vídeo. E também clica em gostei, tá? Então, muito obrigado. Te vejo no próximo vídeo.